Can you say, can you say, can you say, can you say, can you say... Ok, Canhão, que começa agora! Marília, Marília, Marília! Ai, o que foi, Janete? Ai, Marília, eu preciso muito falar com você! Ai, Janete, o que foi? Aposto que foi o Clóvis, aquele canalha! Não foi só o Clóvis, foi o Clóvis, o Renato, o Alberto, o Josiel, o Robson, o Marco Antônio e o Pedro! Meu Deus, você tá dado, hein! E o Augusto, e o Roberto, e o Jorge, e o Carlos Alberto! O que aconteceu? Achei uma coisa e não leva a ser isso, não pode! Eles juntaram todos e assim que eu passei, eles gritaram... Ó o Canhão! Ó o Canhão! Ai, amiga, que horror! E você? Você é tão bonita, Marília! É, eu nasci assim, né? E além dele teve o Pedro Henrique também, sabe o Pedro Henrique? Sei! E você é tão bonita, Marília! É, é genética, né? Assim, mas eu não te acho feia, amiga! Sério, assim, eu te acho simpática! Tá vendo? Tá vendo? Até o Jonas, do 202, fica rindo de mim! Mas você acha que eu não sou tão assim? Isso me dá um pouco de esperança, Marília, porque você é tão bonita! É, eu sou gostosa também! Assim, amiga, eu acho, honestamente... Pode falar, eu tô preparada! Olha, você é feia pra caralho! O tema do Quadrado Improvável é psicólogo e começa já! Amor, cada um tem que ter sua escova de dente, entendeu? Acho que é natural que você tenha a sua e eu tenha a minha, é individualidade, entendeu? Entendi, você não tá pronto pra vida a dois, né? Não, ela não tá pronta, é que, por exemplo, eu não gosto de água com gás, você gosta de água com... Com gás. Então, cada um... Então aí eu tomo água com gás e você toma sim, mas escova de dentes nós dois usamos! Se eu gostasse de água com gás e você também, eu ia ter uma água com gás e você outra! Amor, eu tô um pouco incomodado com a sua lingerie. Ela tá meio apertando... Bom, acho que o divórcio foi uma boa alternativa também. É... Afinal de contas, eu já não sentia nada bem com o batom e com as coisas... Eu... Eu sinto sua falta! Sente a minha falta? O problema é seu! Marcon, por que eu desconfio que você já fez isso na vida, cara? Porque você me conhece! Então, Planeta é o tema das quatro histórias do Quadrado Improvável, valendo! Maurício, você? Gilberto! Então, velho, sobramos só e você, né? Foi! Que bomba, né? Levou todo mundo! Onde você tava quando todo mundo morreu? Cara, eu tinha feito... Porque eu sou um cara precavido! Tinha feito tipo um bunker pessoal, particular! Entendi! Chamei todo mundo, todo mundo... Você tá louco? Você tá louco? Eu não sei o quê... Caramba! E eu tava na cabine telefônica... Explodiu tudo! Eu fiquei nem saí na moral... Tá tudo acabado! E só nós dois aí, hein? Pô, sobramos nós dois! Acabou, né? Planetão, né? Planetão só pra nós, né? Deus, posso entrar um segundo? Entre... Deus, eu vim aqui pra dizer que a sua criação, o planeta, tá dando o pau! Qual deles? Terra, senhor! É, eu sei! Eu já tentei fazer chover, já tentei inundar, já tentei inverter o magnetismo, mas ainda não sai! Em que versão estamos? Na versão 43 beta! É tudo beta, que nem Google, é beta! Tudo beta! Façamos o seguinte, vamos acabar com tudo e deixa só dois! Destrói a humanidade e deixa só duas pessoas! Passa o antivírus, então! Passa o antivírus! Ia ser legal, né? Tem mais gente, né? Ia dar uma ajuda! Falamos de tudo já, né? Falamos de tudo, porque eu pensei assim... Era legal povoar, né? Deus... Sim? Eu passei o antivírus e só sobraram dois mesmo! Um macho e uma fêmea? Como é que eu te explico? Ó... Não vão falar nada não, pra ninguém! Nem dá, né? Deus... Sei! Deu tudo super certo! Eles... Ficaram juntos! Eu vi, o moreninho se deu mal, né? Bisnaga! Bisnaga, então, é o tema do Quadrado Improvável, que começa agora! Pede pro Gilmar entrar, fazendo, por favor! Senhor? Gilmar, você chega aqui antes de todo mundo, né? Sim, eu chego aqui antes de todo mundo! E eu chego depois de você? Depois de mim, porque eu chego antes de todo mundo, se eu chegar antes de mim... Mas eu sou o primeiro a chegar depois disso! É, assim, o senhor é o primeiro a chegar! E eu sou o último a ir embora! O senhor é o último a ir embora! Certo? É! Às vezes eu fico depois do senhor também, porque o senhor vai embora mais cedo, sai com a coisa da secretária, mas eu não sei de nada! Gilmar, ontem, antes de eu sair da minha sala, eu deixei uma bisnaguinha aqui na minha mesa. Um pacote de bisnaguinha. Bisnaguinha, ok! E no meu frigobar... Tinha requeijão! Aham! Bisnaguinha... Hoje cheguei sem tomar café da manhã, Gilmar, você acredita? Não! É? Foi! Nossa! O senhor quer dizer isso com o que o senhor tá querendo... Gilmar... As rodinhas eu lubrifiquei hoje! Tá boa, sim! Parabéns! Gilmar, você lê o quadro de avisos que tem nesse escritório? Qual é o primeiro aviso, Gilmar? Não coma bisnaga do chefe! Aaaah! O segundo aviso é, caso coma bisnaga do chefe, não coma com requeijão do chefe! Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e, para não perder as notificações dos próximos, ative o sininho, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com os amigos e também deixe sugestões para os próximos vídeos que ajuda pra caramba, beleza? É isso, e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau.